Nós apresentamos uma minuta para a discussão da regulamentação do direito de greve no serviço público. Isso é uma matéria que deveria já ter sido regulamentada, a Constituição está fazendo 25 anos e até hoje essa matéria não foi votada. Nós estamos definindo os procedimentos de como é possível haver a greve, de que forma deve ser feita a comunicação, de que forma deve ser feita a negociação, se é possível fazer, de que forma pode haver punição, quais os direitos dos grevistas, os direitos da empresa e mais do que isso, quais são os serviços imprescindíveis, os serviços em que a prioridade, mesmo havendo paralisação, da maioria da estrutura funcionar para atender a população. Então nós estamos agora abrindo o debate. Eu encaminhei a minuta às centrais sindicais, aos sindicatos de trabalhadores públicos, aos governos estaduais, ao governo federal, às prefeituras, ou seja, agora nós queremos receber contribuições no sentido de nós termos um texto que possa ser melhorado e o país tenha a regulamentação do direito de greve. De um lado, os trabalhadores públicos possam fazer greve em determinadas situações e, de outro lado, a sociedade não seja prejudicada quando houver a greve por parte dos serviços públicos. Agora, o senhor enviou a minuta para os sindicatos de saúde. Será que tem algum prazo de resposta para iniciar? Tem alguma coisa já agendada? Nós estipulamos, num primeiro momento, o prazo de 15 dias para recebermos as contribuições. A partir daí, nós faremos o relatório para eliminar e vamos apresentar isso à comissão. Na comissão, haverá debate, deverá haver emendas e nós vamos continuar debatendo depois. É importante que nós possamos votar logo essa matéria, porque, como eu disse, é uma matéria que está descoberta. Na verdade, cada paralisação, cada movimentação sindical ou cada movimentação de paralisação no setor público termina indo parar na justiça, exatamente porque não tem uma regulamentação, não tem uma lei que ampare e que regulamente essa questão.